O mundo deve saber que existe uma doença de origem afro-descedente, todos os afro-descedentes ou que, de algum modo, tem um cruzamento na família com o negro, pode ter essa doença. Se não tem o traço, pode apresentar a doença. Então, o importante é divulgar. Não se divulga a anemia falciforme, até por uma questão de discriminação. Então, infelizmente, no Brasil, nós lidamos muito com a discriminação. Quando se fala, ah, é de origem negra, quem é que não tem um pezinho na África? Quem é que em seus cruzamentos não tem um cruzamento negro? Então, a doença, agora, com a miscigenação, não se considera mais doença de negro. É uma doença do brasileiro. Porque, no Brasil, nós não temos raça branca pura. E o nosso objetivo é ser que essa doença não se dissimile. O nosso objetivo é que a anemia falciforme seja de conhecimento de todos. Porque nem todos... Eu queria saber aqui quem é que sabe o que é anemia falciforme. As pessoas acham que não tem nada com isso, não é comigo. É com todos, sim. É com todos. Porque todos nós temos, de alguma forma, uma descendência negra. Todos nós, em algum momento da nossa descendência, nós tivemos um elemento negro na nossa família. E é por isso que nós precisamos divulgar a anemia falciforme. E só se evita conhecendo... E se um dos casais, os dois casais, tiverem o traço falcêmico, não podem ter filho. Se optarem ter filho, está consciente que um ou dois vão nascer com doença falciforme. Agora, eu gostaria que um dos meus colegas aqui falassem sobre as consequências do que é a doença falciforme. O que é a doença falciforme. O que é a doença falciforme? A doença falciforme é uma doença falciforme. Obrigado. E a mente apavora o que ainda não é mesmo belo Nada do que não era antes, ou não somos mutantes E posto difícil começo, afasto que não conheço Quem vem de outro sonho, felicidade E depressa chamar-te de realidade Porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas vilas, nas vilais, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir seus poetas de campos e espaços Suas oficinas de floresta, seus deuses na chuva E Panamérica de África, Zutóquica, Zutóquica Numa burra Doença do avesso, do avesso, do avesso Remédio Estamos divulgando informações sobre o tratamento da doença falciforme Numa promoção da Farge, do Hemorrio, das Secretarias de Saúde E da FENAPAL, a Federação Nacional de Associações de Pessoas com Doença Falciforme Mais informações sobre esse problema do sangue Você tem aqui em nossa tenda Pegando os folders e panfletos Com essas informações E estamos avançando cada vez mais no seu tratamento Hoje, através de transplantes de medula óssea Já se começa a ter avanços para, evidentemente, curar uma pessoa que tenha a doença É relevante citar que há 20, de 20 a 30 anos atrás A média de vida de um falcêmico era na faixa de 35 anos Hoje, nós particularmente, dos associados nossos aí Nós temos pessoas que estão com mais de 60 anos aí Com a qualidade de vida muito boa Vivendo, inserido na sociedade Mas por quê? Porque exatamente segue ao tratamento, né? A regra do jogo Bebe a sua água Toma as suas vacinas Se alimentam bem Evitam, evidentemente, calor e frio em temazia Evitam infecções Então, com certeza, a qualidade de vida dessas pessoas Vão ser preservadas Tá certo? Então, mais uma vez, o nosso agradecimento Pela população aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro Está comparecendo aqui a nossa tenda Está procurando se informar Está realmente se esclarecendo Porque, infelizmente, qualquer um de nós Poderá ou ter o traço Ou vir a ter alguém na família Com a doença Nós aqui, todos nós aqui que somos da causa Ou temos a doença Ou temos parentes Ou temos filhos Ou esposos, etc e tal E sabemos como é doloroso Como é realmente muito ruim Essa doença Então, o nosso objetivo aqui é exatamente divulgar Alertar a população do Rio de Janeiro Para que realmente, conosco Aumentem essa divulgação Divulguem Levem a seus amigos Seus parentes Tá certo? Se tiverem dúvidas Vão aos postos de saúde Façam o teste Para saber se tem o traço ou a doença E aí, a partir daí Com certeza Saberem como enfrentar Essa doença Que é silenciosa Mas é latente E ela, infelizmente, é letal É crônica Não tem cura Mas ela é tratável Então, isso aí já é, com certeza Uma grande possibilidade de vocês Ter uma longevidade E, evidentemente Levá-la a sua vida como cidadão normal De sobrevivência da pessoa Sobe muito Me sobe muito Me dá a parte Porque sobe muito Não é maior Você tem que estar ligado A gente pode ter Só tentar direto A gente vai sair Vai dentro Não deixa na perna Estou ali Estou ali Vai. Eu vou ser melhor Pra outra Para você Para você Vai botar assim Eu vou chegar assim Eu vou te gerar sim Você pode entrar E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.